Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados da Magazine Luiza. E lembrando que os preços citados no vídeo são referentes a uma pesquisa feita no site da Magazine Luiza que você pode acessar no primeiro link da descrição. E então sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Conjunto de assadeiras com 6 peças da Marinex de R$ 249,90 por apenas R$ 149,90 à vista ou em até 3x de R$ 49,97 sem juros. Kit Premium Wine Filco com liquidificador e batedeira de R$ 709,90 por apenas R$ 499,00 à vista ou em até 10x de R$ 49,90 sem juros. Jogo de panelas com 8 peças Brinox Select Marble com revestimento cerâmico de alumínio na cor vermelho e cinza de R$ 799,00 para apenas R$ 699,99 à vista ou em até 10x de R$ 70,00 sem juros. Jogo de copos de vidro de 300ml com 6 peças Oca Long Drink da Nadir de R$ 49,90 por apenas R$ 29,90 à vista. Cafeteira elétrica Britânia CP15 de 15 cafés na cor preta de R$ 139,90 por apenas R$ 99,90 à vista ou em até 2x de R$ 49,95 sem juros. Fogão de 4 bocas Atlas Monaco Plus com acendimento automático de R$ 699,90 por apenas R$ 566,91 à vista ou R$ 629,90 em até 10x de R$ 62,99 sem juros. Guarda a roupa de casal G1 com o espelho duas portas de correr na cor branca da Yes Casa de R$ 2.470,86 por apenas R$ 1.676,66 à vista ou R$ 1.764,90 em até 12x de R$ 147,08 sem juros. Cozinha compacta Pequim com 2 LEDs, armário e balcão com tampo da Upmóveis de R$ 1.039,90 por apenas R$ 620,91 à vista ou R$ 689,90 em até 12x de R$ 57,49 sem juros. Grill Sanduicheira Mundial Inox Grill Premium S7 retangular de 800 watts de R$ 119,90 por apenas R$ 98,91 à vista ou R$ 109,90 em até 3x de R$ 36,63 sem juros. Aspirador de pó e água Electrolux Aqua Power de 1.250 watts de potência de R$ 439,90 por apenas R$ 229,00 à vista ou em até 5x de R$ 45,80 sem juros. Fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer New Smart de 2,4 litros com timer na cor preta de R$ 449,90 para apenas R$ 279,00 à vista ou em até 6x de R$ 46,50 sem juros. Máquina de lavar de 15kg Electrolux Essential Care com cesto inox Jet Clean e Ultra Filter de R$ 2.749,00 para apenas R$ 1.799,00 à vista ou em até 10x de R$ 179,90 sem juros. Máquina de costura Singer Tradition de R$ 1.260,00 para apenas R$ 731,41 à vista ou R$ 769,90 em até 8x de R$ 96,24 sem juros. Armário Fruteira Multiuso na cor branca da Clique Forte de R$ 252,00 para apenas R$ 205,09 à vista ou em até 6x de R$ 34,18 sem juros. Mesa Gamer Escrivaninha para computador na cor preta da Madesa de R$ 459,99 para apenas R$ 299,90 à vista ou em até 9x de R$ 33,32 sem juros. Fogão de 5 bocas Sugar Max Cooker na cor preta com mesa de vidro de R$ 1.259,00 para apenas R$ 1.019,00 à vista ou R$ 1.132,22 em até 10x de R$ 113,22 sem juros. Cadeira Gamer Reclinável Cast Healer na cor preta e branco de R$ 888,00 para apenas R$ 651,11 à vista ou R$ 739,90 em até 12x de R$ 61,66 sem juros. Mesa de jantar Cintia com tampo de madeira com 4 cadeiras da Madesa de R$ 999,99 para apenas R$ 619,99 à vista ou em até 12x de R$ 51,67 sem juros. Cozinha Compacta Pequim de 9 portas na cor preta da Multimóveis de R$ 879,90 para apenas R$ 530,91 à vista ou R$ 589,90 em até 12x de R$ 49,16 sem juros. Balcão Gabinete Liz e Pia Inox de 150cm com 4 portas da M Posenato de R$ 1.069,90 para apenas R$ 711,46 à vista ou R$ 748,90 em até 12x de R$ 62,41 sem juros. Refrigerador Filco Inox de 437 litros Side-by-Side Eco Inverter de R$ 5.998 para apenas R$ 4.398,24 à vista ou R$ 4.998,00 em até 10x de R$ 499,80 sem juros. Cômoda de bebê Fraudário Léo com uma porta e cinco gavetas na cor branco fosco da Carolina Baby de R$ 951,86 para apenas R$ 649,90 à vista ou em até 12x de R$ 54,16 sem juros. Guarda-roupa de casal Sevilha de 6 portas da Tecil de R$ 1.949,90 para apenas R$ 1.439,91 à vista ou R$ 1.599,90 em até 10x de R$ 159,99 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A3S na cor vermelha com 64 GB de memória e tela de 6.5 polegadas de R$ 1.499,00 para apenas R$ 1.011,08 à vista ou R$ 1.099,00 em até 10x de R$ 109,90 sem juros. Sofá Jobim Retrátil Irreclinável em tecido Velo Suede na cor cinza da Net Sofás de R$ 1.380,98 para apenas R$ 1.103,99 à vista ou R$ 1.199,99 em até 12x de R$ 100,00 sem juros. Cooktop de 4 bocas mundial na cor preta de R$ 546,00 para apenas R$ 351,41 à vista ou R$ 369,90 em até 4x de R$ 92,48 sem juros. Mesa de jantar Madesa Brenda com tampo de vidro e 4 cadeiras de R$ 2.069,99 para apenas R$ 1.189,99 à vista ou em até 12x de R$ 99,17 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy F.E. Clone White de 128GB e tela de 6,5 polegadas de R$ 4.999,00 para apenas R$ 2.199,00 à vista ou em até 10x de R$ 219,90 sem juros. Smart TV LED Pro de 43 polegadas Full HD da LG de R$ 2.799,00 para apenas R$ 1.889,10 à vista ou R$ 2.999,00 em até 12x de R$ 174,92 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!